Um acontecimento que intrigou alguns, curiosidade para muitos e com certeza levantou mais questionamentos. Não é a primeira vez que aqui a rodoviária do quilômetro 6 vem virando palco de um ringue de luta livre. Olha só, essas imagens viralizaram na internet. A gente veio aqui tentar conversar com algumas pessoas, mas totalmente sem êxito, para saber mais a fundo. Mas algumas coisinhas já geraram alguns humores, viu? Pela boca de algumas pessoas que não quiseram se identificar, um dos envolvidos é o terror da rodoviária. Será um bregão birrento? Ou algum amargurado? Bem, ninguém quis se meter no assunto. São apenas humores. Alguém aqui sempre anda estressadinho demais. Mas em situações como essa, vale ressaltar que o incentivo à troca de farpas não é tão interessante. A valorização da empatia para com o próximo é claro que o respeito é bem melhor. Para que cenas como essas não sirvam como exemplo de visibilidade para menores, que quando a educação seja a principal arma.